Muito boa noite, estamos hoje em mais um A Conversa do IHSHG. Temos hoje connosco o doutor Paulo Jorge Fernandes, doutorado em História Institucional e Política Contemporânea pela Nova SSH. É professor assistente da Universidade Nova de Lisboa desde 2012, membro da direcção do Instituto de História Contemporânea na mesma universidade e tem como áreas de investigação o longo século XIX, História Política, História da Imprensa, conta com a publicação de vários livros, capítulos e artigos, desenvolveu entre 2008 e 2010 um projeto sobre História do Parlamento Português, nos últimos anos tem-se interessado pela imprensa e pela caricatura, estando a desenvolver um projeto relacionado com a imprensa satírica desde o início do século XIX até à atualidade. Hoje vamos fixar a nossa atenção e a nossa conversa a alguros no meio dessa cronologia, em 1908, e sobre o impacto internacional do Registro do Rei Dom Carlos, título de um capítulo que recentemente publicou na História Global de Portugal em 2020, lançado pelo Temas e Debates. não querendo alongar mais esta minha curta introdução, passo a palavra ao Dr. Paulo Jorge Fernandes. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas que nos estão a ver agora. Agradeço, obviamente, muito o convite para estar aqui. Estou aqui com muita satisfação para participar nesta vossa iniciativa, que eu acho que é bastante meritória, de divulgação de temas históricos. São sempre iniciativas meritórias. Eu só lhe peço, vou lhe fazer uma pequena correção. A bem da minha saúde institucional é que eu não sou professor assistente, sou professor auxiliar. E nós, neste momento, lá no departamento, temos um debate sobre se o número de assistentes, o número de auxiliares, o número de associados, o número de catedráticos, e, portanto, se me rebaixam de categoria, depois eu sou capaz de levar nas orelhas lá em casa. Desde já, desculpa, portanto. Estou a brincar, obviamente. Bem, o tema que nos traz hoje aqui à conversa é, vamos falar um pouco sobre o Regicídio de 1908, do rei D. Carlos e do príncipe herdeiro, D. Luís Filipe, e vamos falar, vou falar sobretudo sobre o impacto que este acontecimento teve, não tanto na história portuguesa, porque isso é subejamente conhecido, mas mais sobre o impacto que este assassinato teve nas semanas, nos dias, nas semanas, nos meses, imediatamente a seguir, a nível internacional. Tento a explicar também como é que um pequeno país, na Europa, periférico, relativamente insignificante à época, no contexto internacional, saltou para as bocas do mundo, digamos assim, a partir deste Regicídio. Como eu escrevi lá no tal capítulo que o João fez o favor de citar, nós hoje... Quer dizer, hoje o Regicídio não tem segredos para a investigação. não sabemos tudo, mas sabemos praticamente tudo, ou pelo menos sabemos o mais importante. Sabemos o principal, é verdade. Eu acho que continua a faltar o processo judicial que foi compilado pelos magistrados do juiz de instrução criminal na altura. Esse processo desapareceu em Portugal, eu tinha talvez duas cópias. O Dom Manuel, quando foi para o exílio, em 1910, levou consigo uma cópia desse processo criminal, desse processo judicial, e há uma altura em que o Palácio de Tuíkanen, ou em Tuíkanen, na casa onde o ex-rei de Portugal estava hospedado, nos arredores de Londres, essa casa foi assaltada em uma determinada altura, e os ladrões levaram... Quer dizer, não mexeram em nada, deixaram tudo, menos o processo judicial do Regicídio. E é talvez... É uma das peças que falta, talvez, a mais importante, a mais significativa, mas quanto ao resto, nós sabemos praticamente tudo sobre o rei Dom Carlos, sobre o assassinato do rei Dom Carlos e do seu filho Dom Luís Filipe. Sabemos onde ocorreu o assassinato, sabemos quando, sabemos quem disparou, sabemos como é que as coisas foram mais ou menos preparadas. O que eu vou tentar aqui deixar uma espécie de teaser para a nossa conversa ao longo deste princípio de noite aqui, eu vou ensaiar uma... Por mim, a conta em risco, uma interpretação sobre se não quem teria mandado matar o rei, quem pelo menos teria tido a possibilidade de impedir o assassinato e não o fez. Não é exatamente a mesma coisa, mas não anda muito longe da verdade. Aliás, conta-se uma história que, já depois do Regicídio, um dos envolvidos, ou legadamente envolvido nestes episódios, o José Maria de Alpuin, terá tido uma conversa com a viúva rainha Dona Amélia e ter-lhe-á dito, com alguma coragem, com algum descaramento, mas também com uma total falta de sensibilidade humana, que, sua magistrada, há duas pessoas em Portugal que sabem quem é que matou o seu filho e o seu marido e sua magistrada está diante de uma delas. Portanto, o José Maria de Alpuin estava por dentro da situação. Mas eu não creio que tivesse sido o José Maria de Alpuin, na altura líder da dissidência progressista, uma dissidência partidária justamente do Partido Progressista. Na altura, este senhor José Maria de Alpuin tinha-se incompatibilizado com José Luciano de Castro, que era o chefe doutor político deste Partido Progressista, um dos dois grandes partidos do rotativismo monárquico do final do século XIX. Mas presumo que não tenha sido ele e eu vou mais à frente elaborar o meu argumento sobre esta questão. Portanto, temos mais ou menos grandes certezas sobre o que se passou. Sabemos que armas foram usadas, sabemos quem as vendeu, sabemos quem as comprou. Dá-se esta circunstância muito particular de ter sido, desde a altura, implicado no regicídio, o Visconde da Ribeira Brava. O Visconde da Ribeira Brava, por coincidência, daquelas ironias da história, eu orientei há muito pouco tempo, já foi defendida este ano, uma tese de doutoramento, uma biografia sobre o Visconde da Ribeira Brava, feita por uma estudante minha, e onde essa minha aluna não conseguiu encontrar nenhuma prova, nenhum dado empírico que faça a ligação entre o Visconde da Ribeira Brava e o regicídio. Mas, o que essa minha aluna conseguiu encontrar foi um bilhete que foi enviado pelo Visconde da Ribeira Brava, portanto, um político, já agora, para contextualizar, um político importante do final do princípio do século XX, final da monarquia, final do século XIX, portanto, inícios do século XX, final da monarquia, assim é que está correto, ligado com as simpatias republicanas, madeirense, foi governador civil aqui no continente em várias ocasiões, e, alegadamente, desde 1908, que o seu nome tem sido sempre relacionado com a venda das armas que acabaram por estar na origem do regicídio. alegadamente, e digo alegadamente, este Visconde da Ribeira Brava terá sido quem comprou as armas e quem forneceu as armas ao comando que no terreiro do passo, naquele sábado 1 de fevereiro de 1918, levou a cabo o regicídio. Ora, para completar o raciocínio, há pouco, estava-vos a dizer que esta tese de doutoramento que eu orientei descobriu um bilhete, uma nota, que o Visconde da Ribeira Brava terá enviado à rainha Dona Amélia antes do regicídio a dizer que alguma coisa se ia passar. Portanto, o Visconde da Ribeira Brava, um dos implicados, já é o segundo que eu descarto, outro dos implicados nesta intentona acabou por, ou pelo menos, para já, não há nada que o relacione com o Manuel Buíça e com o Alfredo Costa, os assassinos do Dom Carlos e do Príncipe do Dom Luís Filipe. Sabemos também que o Manuel Buíça e o Alfredo Costa não estavam sozinhos, durante muito tempo a historiografia imaginou o regicídio, ou descreveu o regicídio, escreveu sobre o regicídio como um acontecimento destes dois carbonários, Manuel Buíça e Alfredo Costa. Hoje sabemos que eles faziam parte de um comando que integrava várias pessoas, esse comando estava dividido em vários grupos, esses grupos tinham sido colocados em diferentes locais da baixa da cidade de Lisboa, porque na altura a comitiva que saiu do Cais das Colunas, do Terreno do Passo, com o Rei, com a Corte, com a Família Real e com, na altura, chefe de governo João Franco, supostamente deveriam dirigir-se ao Palácio das Necessidades. e portanto havia um comando que ao longo da Baixa de Lisboa estrategicamente ficou colocado em vários pontos da cidade justamente para o caso da primeira equipa, digamos assim, falhar o alvo, os outros poderem completar a missão. E portanto esta situação é hoje já documentada e comprovada e conhecida. Bem, por aqueles dias, estamos no princípio do século XX em Portugal, o país e sobretudo Lisboa vivia uma situação de alguma efervescência, de alguma violência urbana, violência e efervescência, essa aliás, que depois viriam a marcar a República até 1926. O presidente do governo da altura, João Franco, com a intenção de regenerar o regime dentro das normas constitucionais, com a cobertura do rei, era principalmente o grande alvo das contestações da época. O João Franco é nomeado chefe do governo em 1906, convém contextualizar, o João Franco é chefe do governo, líder de um partido, o Partido Regenerador Liberal, uma outra dissidência do outro partido do potativismo da minorquia constitucional, o Partido Regenerador. João Franco, líder do Partido Regenerador Liberal, tinha conseguido eleger, acho que meia dúzia, oito deputados nas eleições de 1906 e depois é chamado para o governo, portanto, é chefe de um partido minoritário, ultra-minoritário no Parlamento, depois é chamado para o governo, no mesmo ano de 1906 realiza-se um segundo ato eleitoral para a Câmara dos Deputados e nesse segundo ato eleitoral o João Franco e o Partido Regenerador Liberal já conseguem a maioria dos deputados, o que não é de estranhar, todos os governos desde 1834, desde o início da Monarquia usavam este expediente porque eram nomeados pelo rei ao abrigo da Constituição da época, depois realizavam eleições e as eleições serviam para legitimar a escolha régia que anteriormente tinha sido feita, portanto, aqui não havia nada de extraordinário, o que era extraordinário era João Franco, líder de um partido ultra-minoritário no Parlamento, em conluio, chamemos-lhe assim, com o rei Dom Carlos, procurarem uma solução para a Monarquia que a solução é essa, que passou também pela tal e muito famosa ditadura, ditadura na altura significava governar com o Parlamento encerrado e, portanto, isso da altura competiu ao governo acumular o poder executivo e o poder legislativo, por isso é que se fala em ditadura, mas também não é uma novidade do governo de João Franco desde 1834, também os partidos, vamos chamar-lhes assim, mais à esquerda desde os anos 30 que governaram em ditadura, quer dizer, Passos Manuel governou em ditadura, José Luciano Castro governou em ditadura, portanto, não estamos a falar de nada completamente atípico no panorama político português, mas a verdade é que em fevereiro de 1908 a Monarquia portuguesa parecia ter chegado a um beco sem saída e, portanto, procurava uma espécie de tábua de salvação. O problema aqui era sobretudo uma questão de credibilidade, de credibilidade perante a elite política, credibilidade sobretudo perante a opinião pública e os atos eleitorais à época eram sempre caracterizados por enorme violência, a violência não é um fenómeno novo no princípio do século XX, a violência eleitoral não é um fenómeno novo no princípio do século XX, mas é um fenómeno que se vem a agudizar nesta mesma altura e, sobretudo, a agudizar através de atentados bombistas levados a cabo por anarquistas, por carbonários, por republicanos, mais ou menos radicais, mas, digamos assim, esta situação de beco sem saída, como eu caracterizei mesmo agora, também se reflete ou também deriva de uma espécie de, à falta de melhor expressão, uma espécie de esgotamento das soluções políticas saída dos partidos do rotativismo. Portanto, o rotativismo inicia-se em 1879 com o primeiro governo do Partido Progressista, que na altura passou a discutir o poder com o Partido Regenerador, entrava um e saía o outro, pois o que estava na oposição ia para o governo, o que estava no governo ia para a oposição. Vai ser assim até ao famoso ultimato de 1890. Em 1890 ainda há um governo regenerador que sucede a José Luciano Castro, mas depois o rei ainda em 1890, na sequência do falhanço das negociações coloniais com a Grã-Bretanha, vê-se obrigada a uma solução nova. E o rotativismo só regressa em 1893, com, portanto, passou três anos o rei a ensaiar as formas de governo que não se radicavam nos partidos do sistema, digamos assim, e em 1893 o rei voltou a chamar o Partido Regenerador, na altura, que até 1906 foi alternando novamente com o Partido Progressista. Um estava no governo, outro estava na oposição, depois o que estava na oposição saltava para o governo e assim sucessivamente até 1906. Em 1906 o rei quebra, o rei dá cabo no rotativismo. O rei quebra o rotativismo ao chamar para o governo era o tal João Franco, líder do tal Partido Regenerador Liberal, um partido minoritário como eu referi há pouco, por isso é que eu insisti nesta nota, e portanto o rei é também ele responsável por esta nova solução que se ensaia a partir de 1906. Esta solução política não é apenas fruto dos jogos parlamentares e dos jogos políticos de bastidores, é também sobretudo fruto da ação direta do monarca, neste caso do rei Dom Carlos, sendo que os partidos do rotativismo regenerador e progressista desde o início do século, portanto poucos anos antes, estavam a ser esfarelados por uma série de dissidências e por uma série de escândalos, alguns deles escândalos financeiros, outros escândalos pessoais, porque haviam associados a corrupção, etc, e portanto este conjunto de acontecimentos ia-se repetindo um ritmo quase vertiginoso e portanto o regime enfrentava uma crise, uma crise como eu disse há pouco, de falta de credibilidade, sobretudo de falta de credibilidade e de falta de soluções concretas para encontrar uma saída. Portanto, vivia-se em Portugal uma espécie de, entre aspas, de anarquia social no princípio do século XX que não pronunciava nada de bom. O rei, sabendo disso, tentou uma solução nova, é verdade, com João Franco, mas viria a ser vítima dessa, viria a ser a principal vítima, ele e o seu filho mais velho, viriam a ser as principais vítimas dessa manobra política relativamente arriscada. Este ambiente pré-revolucionário não era, outro assunto que eu queria deixar claro, não era um exclusivo nacional, quer dizer, não era só em Portugal que isto acontecia e Portugal, até comparado com outros países, podia-se distinguir por uma certa brandura de costumes na altura se comparado com outras realidades políticas europeias e até mesmo entre extra-europeias. Os finais do século XIX e os inícios do século XX são marcados, de facto, por toda a Europa, mas não só, nos Estados Unidos da América, outras zonas do mundo, por um recrudescimento da violência política contra as elites políticas, contra as elites dirigentes, contra as elites económicas, contra, no fundo, a ordem social estabelecida. Portanto, quando comparamos isto com a primeira metade do século XIX, a segunda metade e sobretudo a parte final do século XIX já saltando para o início do século XX, estamos a falar de um tempo diferente. Estamos a falar de um tempo diferente. A primeira metade do longo século XIX, como há pouco o João caracterizou a minha esfera de interesses, foi um período de alguma relativa calmaria entre as principais potências da Europa, sobretudo depois das tempestades napoleónicas, 1814-1815, com o Congresso de Viena, esses episódios são ultrapassados, mas na segunda metade do século XIX, na Europa, houve basicamente dois grandes conflitos relativamente curtos, a Guerra da Crimeia, o tema que hoje nos continua a preocupar, é uma região do mundo e da Europa que já naquela altura motivou o conflito militar de alguma envergadura, usando ou com os intervenientes que hoje na mesma região se estão a debater, e sobretudo a Guerra da Crimeia em 1853-1856, portanto aí na década de 50, e já no início da década de 70 o conflito entre a França e a Prússia que vai conduzir ao fim do Império de Napoleão III, à instalação da Terceira República em França e consequentemente a Comuna de Paris, etc., mas sobretudo vem a consubstanciar-se na criação do Império Germânico, o chamado Segundo Reich, que vai nascer justamente como consequência desse conflito entre a França e a Prússia. Portanto, são estes dois conflitos minam, digamos assim, as relações internacionais na segunda metade do século XIX, temos aqui mais um interveniente nas minhas costas, não estranhem, mas para dizer então, para não nos perdermos, que estes conflitos são relativamente curtos quando comparados com as guerras travadas entre as várias potências europeias na sequência da Revolução Francesa e que duraram um bom quarto século entre o princípio dos anos de 1790 e 1815. Portanto, na altura, estes conflitos eram conflitos que punham em causa, como eu disse há pouco, a ordem social, a ordem política e não distinguiam, portanto, ia tudo aí por reis, herdeiros dos tronos, imperadores, presidentes da República, primeiros ministros, chefes de governo, etc., todos passaram grandes dificuldades na Europa e não só para sobreviver neste clima de grande efervescência, grande agitação e sobretudo grande violência política na altura. Seja a facada, seja o tiro, seja a bomba, o inventário é um bocadinho fastidioso, mas eu fiz aqui um pequeno inventário para vocês terem uma ideia do que é que estamos a falar. 1881 foram assassinados o Cusar da Rússia, Alexandre II, atenção que o Cusar Alexandre II foi assassinado ao fim da quarta tentativa de atentado, portanto, os outros quatro fracassaram o quinto, a quinta foi de vez. Em 1881 foi também assassinado o presidente dos Estados Unidos da América, o James Garfield. Em 94 foi morto o presidente da República de França, Sandi Carnot. Em 1895 o primeiro-ministro da Bulgária, Stambolov. Em 1896 o Chá da Pérsia. Em 97 o primeiro-ministro de Espanha, António Cánovas del Castillo, que já tinha sido também lá houve várias tentativas de atentado. Em 98 a Imperatriz da Áustria e a Imperatriz da Isabel, a famosa Sisi. Em 1900 o príncipe de Galo se escapou por muito pouco a um tiroteio em Bruxelas quando estava a fazer uma visita à Bélgica. Ainda em 1900 dá-se assassinato do rei Humberto I da Itália. Diga-se de passagem que o rei Humberto também já tinha escapado a vários atentados até este último de 1900. Em 1901 foi novamente abatido o novo presidente dos Estados Unidos, William McKinley. o rei da Sérvia e Alexandre I é morto em 1903. Em 1903 jurificou-se também um atentado contra o novo rei de Espanha, Afonso XIII. Em 1903 em 1906 no próprio dia do casamento do Afonso XIII há um outro atentado contra a figura do rei que escapou por muito pouco. Apenas por curiosidade o príncipe herdeiro português o Luís Filipe esteve presente nessa cerimónia e assistiu muito perto a esse atentado contra, fracassado contra o rei Afonso XIII. Mas já depois em 1908 foram assassinados o primeiro-ministro da Rússia, um chefe de governo de Espanha José Canalejas, o rei da Grécia Jorge I e em 1914 claro, toda a gente sabe o fatídico ano que marcou o início da Primeira Guerra Mundial Francisco Fernando o arquiduque da Austro-Hungaria. Foi também morto na altura o grande líder socialista francês Jean-Johrês em Portugal também é conhecido já depois da República uma série de atentados que culminaram com a morte do Presidente da República Sidónio Pais em 1918 e depois foram liquidados o Machado Santos e o Carlos da Maia em 1921 na famosa Noite Sangreta entre muitos outros estou aqui a abreviar porque de facto o rol é muito fastidioso portanto, isto para dizer que na altura vivia-se este clima o próprio rei de João Carlos com uma certa graça premonitória dizia que para além das doenças correntes da época como a gripe etc os reis também podiam contrair o atentado entre aspas o atentado era uma doença e o rei de João Carlos era uma piada que ele contava os monarcas morriam com esta nova doença que era a doença do atentado mal ele sabia que o destino lhe havia de guardar deixem-me que lhes diga esta ideia do atentado como doença foi uma piada que ele ouviu ao tio ou tal rei humerto de Itália que foi assassinado como eu disse há pouco uns anos antes dele 1900 portanto esta agitação social que na altura se viveu em Portugal vai conduzir então a uma situação de alguma de alguma alguma instabilidade também no nosso país é aqui que nos interessa e começamos a aproximar do nosso regicídio e depois na parte final contar-vos então algumas coisas sobre o impacto internacional deste mesmo regicídio bem em boa rigor o regicídio começou a ser planeado algumas semanas antes fora de Portugal em setembro de 1907 o grão-mestre da maçonaria do grande oriente lusitano o Sebastião Magalhães Lima uma figura importante do movimento republicano em Portugal foi ao sul de França participar num congresso internacional internacional de imprensa na altura ele era diretor de um jornal o jornal chamava-se Avanguarda e esse jornal tinha sido ilegalizado na altura por fazer propaganda republicana demasiado radical etc e o Magalhães Lima vai então a França participar neste congresso sobre a imprensa internacional isto é o pretexto porque o que ele na verdade vai fazer a França não tanto em em Bordeus mas já em Paris vai-se encontrar com elementos da maçonaria francesa e isto hoje é conhecido quer dizer ele fez-se fotografar com outros elementos da delegação portuguesa do grande oriente lusitano que participaram em encontros com representantes do grande oriente francês estiveram presentes também a essas reuniões revolucionárias anarquistas de Barcelona Barcelona era a capital dos atentados da Europa na época e portanto o objetivo destas reuniões do especial Magalhães Lima era de facto reunir apoios para levar a cabo um golpe de Estado em Portugal para desenvolver propaganda republicana ele tinha um instrumento bastante importante na sua mão que era o o jornal a Vanguarda estamos a aproximar da hora e meia eu avisei o João que eu sou muito tagarela e sou capaz de ultrapassar um bocadinho os 30 minutos que a organização gentilmente se me cedeu mas eu vou tentar não massacrar muito a vossa paciência algumas organizações maçónicas deram conta portanto destes encontros estes encontros chegaram aos ouvidos do embaixador de Portugal em Paris que na altura terá comunicado à polícia de Lisboa atenção vocês tenham cuidado este senhor anda aqui a dizer o que vai fazer e acontecer tenham cuidado porque ele vai regressar a Portugal mantenham-no sob vigilância a verdade é que o Magalhães Lima continuou fez várias palestras em lojas maçónicas francesas onde repetiu várias vezes publicamente as suas ameaças de promover um bloco de Estado em Portugal seja como for a conspiração vai avançar portanto isto passa-se no final de 1907 a conspiração avança e também é conhecida em janeiro do final de janeiro de 1908 alguns dissidentes progressistas como os já citados José Maria de Alcuin e o Esconda Ribeira Brava que eu referi há pouco com outros membros do Partido Republicano o Afonso Costa ou António José de Almeida promoveram a chamada intentona do elevador da biblioteca aqui em Lisboa o próximo do Chiado uma revolta que acabou por fracassar mas que era uma revolta contra o governo de João Franco e era uma revolta que procurava também mudar o regime acontece que essa revolta foi uma espécie de encenação porque muito convenientemente os membros republicanos e carbonários e dissidentes que estavam ligados a eles foram todos presos ou quase todos o Magalhães Lima ainda estava fora ainda estava fora do país mas os outros o Afonso Costa etc foram todos presos e portanto isto servia-lhes de alibi para quatro dias depois quando se registar o regicídio eles puderem dizer que não tiveram nada a ver com o assunto porque estavam na cadeia e de facto estavam e portanto estavam relativamente tranquilos sob esse ponto de vista portanto o atentado da biblioteca 28 de janeiro fracassou no dia 1 de fevereiro dá-se então o regicídio não vou falar sobre o regicídio já depois a gente sabe o que é que aconteceu nessa tarde 1 de fevereiro de 1908 aproveitar o tempo que me falta para desenvolver esta ideia sobre o impacto do regicídio para termos uma ideia só na tarde imediatamente a seguir dia 1 de fevereiro de 1908 foram expelidos de Lisboa 3.200 telegramas para todo o mundo 3.200 telegramas isto foi o maior fluxo de comunicações desde que o telégrafo existia em Portugal nunca se tinha assistido a nada de semelhante e portanto os jornais no dia a seguir obviamente acabaram por se encarregar de detalhar com grande abundância os pormenores da história portanto a história é conhecida o poder da imprensa nesta altura também é conhecido não vale a pena desenvolver muito aqui esse tema mas curiosamente Portugal tinha até um número publicava sempre Portugal e Lisboa sobretudo em Lisboa um número de jornais por milhares de habitantes muito superior ao que acontecia noutras zonas da Europa ditas entre aspas mais mais civilizada e portanto a imprensa isto tudo para dizer que vai ser a imprensa que se vai encarregar de divulgar internacionalmente os acontecimentos do Torreio de Passo e vai-lhes de facto conferir uma importância internacional que esses acontecimentos de outra forma não teriam portanto não existe como também sabem com certeza não existe nenhum registro fotográfico do assassinato de Régio é muito curioso que a comitiva que trazia Dom Carlos e a família Régia e o governo do outro lado do Tejo integrava o fotógrafo da revista Ilustração Portuguesa uma das revistas mais importantes da altura o famoso Joshua Benuliel que é uma espécie de paida de fotojornalismo português mas o Benuliel estava para trás ficou para trás e portanto não teve tempo de tirar as chapas até porque a fotografia naquela altura não é como hoje não é do ponto de vista técnico demorava algum tempo entre tirar uma chapa e fazer uma segunda fazer uma segunda fotografia e portanto gorou-se essa gorou-se essa expectativa apesar de tudo nos jornais do dia a seguir e dos dias seguintes acabaram por documentar abundantemente o que aconteceu no dia 1 de fevereiro o que é interessante aqui verificar é de facto o caudal das reações ao regicídio a partir sobretudo de reconstituições gráficas que saíram na imprensa estrangeira o regicídio chegou literalmente a todo o mundo a fotografia na altura já era uma técnica usada na imprensa havia décadas em Portugal também mas sobretudo a ilustração através do desenho através da caricatura há bocadinho falou-se da caricatura através da gravura na ausência de uma fotografia que mostrasse os acontecimentos não indireto mas quase a acontecerem a imprensa socorreu-se justamente destas aproximações indiretas ao ao tema portanto ao acontecimento do regicídio e fizeram chegar às revistas e aos jornais às redações das revistas e jornais portugueses aqui em Lisboa os seus digamos assim os seus relatos a maneira como interpretavam esses acontecimentos do terreiro de passo três meses depois do regicídio três meses depois ainda continuavam a chegar às redações dos jornais de Lisboa ilustrações de jornais internacionais sobre o regicídio foram estamos a falar de dezenas e dezenas de imagens das mais variadas proveniências sei lá de Paris Belém do Pará no Brasil talvez Estados Unidos praticamente todos os países da Europa muitos com detalhes sobre sobre o terreiro do passo pessoas que nunca tiveram do terreiro do passo e que nunca nunca viram o terreiro do passo na vida conta-se a história de um de um jornal de cantão na China ter feito ter publicado um desenho de um terreiro do passo imaginário portanto um terreiro do passo que não existiu a não ser nesta imaginação de um repórter que quer retratar relatar um acontecimento importante e portanto isto para dizer o quê? Para dizer que o regicídio de facto eu volto ao mundo a circulação da informação nesta altura procedia-se já a grande velocidade já havia telégrafo como eu disse há pouco havia também já os chamados cabos submarinos portanto linhas de caminhos de ferro rotas de navegação a vapor portanto as notícias circulavam muito muito depressa e circulavam sobretudo na imprensa estrangeira através das através das agências internacionais que já existiam na época a Avas a Wolf a Reuters ou a a americana Associated Press portanto este tema é um tema que rapidamente se torna um tema internacional e não é só apenas porque os soberanos eram figuras conhecidas os reis eram figuras conhecidas o rei Dom Carlos era uma figura conhecida ele tinha recebido os principais chefes de estado em Lisboa era um monarca viajado tinha estado em Madrid tinha estado em Paris tinha estado em Londres tinha recebido de facto os reis e os chefes de governo desses mesmos países portanto para dizer que Portugal fazia parte do roteiro das relações internacionais da época e isso chocou mais a opinião pública internacional o facto de um rei que era conhecido internacionalmente ter sofrido este atentado madonho portanto o regicídio vai acabar por arrastar como eu disse o tal pequeno país da periferia europeia para as primeiras páginas dos jornais de praticamente todo o mundo e portanto surgiram manchetes em praticamente jornais de todos os continentes sobre este acontecimento para terminar um outro um outro sinal do impacto global digamos assim do que ocorreu 1 de fevereiro de 1908 em Lisboa pode ser também cotejado pelo seu rastro na literatura da época quer dizer não foi apenas a imprensa a fazer circular a notícia do regicídio e a própria literatura da época acabou por dar algum destaque a esta situação talvez o o exemplo mais conhecido e com maior impacto internacional foi a obra do Checo Azec portanto o famoso livro O Bravo Soldado Schweick em que portanto era uma novela uma novela satírica publicada muito depois do regicídio em 1916 algo erro onde o tema do assassinato do rei de Dom Carlos curiosamente o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe não aparece como personagem do bravo soldado de Schweick mas o assassinato de Dom Carlos aparece descrito nas páginas dessa obra literária portanto isto para dizer que 1916 já tinham passado oito anos sobre o regicídio mas ainda assim permanecia na memória das pessoas na memória neste caso dos escritores na memória dos publicistas da época ainda permanecia esta imagem do assassinato do rei e portanto o assassinato do rei acaba por ser e concluo agora acaba por ser talvez o primeiro grande acontecimento da história global portuguesa do século XX é o acontecimento que transforma Portugal num país cujas notícias ainda que por estas circunstâncias trágicas obviamente chegam a todo mundo e pronto ultrapassei em 5 minutos aquilo que me tinha comprometido convosco espero não vos ter amassado muito agora fica à vossa disposição para para questões para comentários queiram fazer obviamente aquilo que eu fui que eu fui dizendo muito obrigado muito agradeço obrigado nós quanto ao tempo está perfeitamente enquadrado no que tínhamos combinado talvez levantou aqui várias questões e quase tudo de temas de uma cronologia muito pequena e portanto uma coisa de cada vez eu gostava de perguntar se de facto se nesse clima de violência que se vinha começando primeiro pela questão da história da imprensa e depois mais ao detalhe in loco do episódio num tempo de violência como recuou-nos a 30 anos antes do regicídio das últimas décadas do século XIX imensas figuras a serem assassinadas e gostava de lhe perguntar precisamente isso como é que foi a repercussão na imprensa de algumas dessas mortes para que em 1908 por exemplo o facto de não existir uma fotografia tenha levado a tanta imaginação dos jornalistas porque de facto essa questão de Cantão é notável é mesmo assinalar neste aspecto que é se não sabemos como é inventamos como deverá ser uma praça e se a morte de portanto do rei Humberto que precisamente tio de Dom Carlos e tinha sido oito anos antes até era das mais recentes mas como é que esses assassinatos que espelhavam o regime de violência eram transpostos na imprensa Sim os jornais da época desempenharam um papel muito relevante neste contexto para começar na segunda metade do século XIX sobretudo a partir dos anos 60 e aqui a grande a grande digamos assim a grande linha divisora é o ano de 1864 65 não por acaso é o ano em que aparece o Diário de Notícias o jornal que ainda existe hoje o Diário de Notícias popularizou um tipo de imprensa novo em Portugal uma imprensa sobretudo noticiosa portanto uma imprensa não engajada politicamente como era costume até então portanto uma imprensa que pura e simplesmente dava notícias e não fazia comentários sobre as notícias porque todos os jornais da época antes e depois eram jornais engajados politicamente ao favor do governo ou contra o governo ao favor da oposição ou contra a oposição ou ao favor do Partido A ou do Partido B e sobretudo sobretudo porque estamos a falar de um período em que a política é ainda muito fulanizada portanto não estamos a falar de partidos de massas ainda estamos a falar dos chamados partidos de notáveis esta imprensa é sobretudo conotada com as figuras dos partidos com os líderes dos partidos vocês não encontram na segunda metade do século XIX em Portugal nenhum nenhum exemplo de uma figura da primeira ou mesmo de segunda grandeza política no país que não tenha tido uma participação na imprensa alguns foram diretores de jornais alguns foram proprietários de jornais alguns foram redactores de jornais mas todos todos sem exceção vocês não conseguem encontrar o nome que não tenha passado pela imprensa porque a imprensa era uma espécie de rampa de lançamento para uma carreira política com maior visibilidade junto ao opinião pública a imprensa era o grande palco era a grande montra fazia parte de uma espécie de cursos honorum que quem queria ter alguma visibilidade na esfera pública tinha que tinha que percorrer esses espaços e praticamente todos os grandes chefes políticos praticamente não todos os chefes políticos da segunda metade do século XIX e que chegam a este período do princípio do século XX passaram pelos jornais portanto isto para dizer o quê? para dizer que a imprensa tem um papel muito importante nesta na divulgação da ideologia não é? a ideologia monárquica a ideologia republicana as várias matizes do que é ser-se monárquico e do que é ser-se republicano no final do século XIX e no princípio do século XX porque o Partido Regenerador era diferente do Partido Progressista não eram as duas faces de uma mesma moeda não eram tinham projetos políticos diferentes em alguns temas muito diferentes e da mesma maneira o PRP enquanto partido da oposição extra-regime digamos assim e com pouca representatividade eleitoral ainda é também ele atravessado portanto Partido Republicano Português PRP é também ele atravessado por uma série de fações de grupos grupúsculos aliás não é muito diferente do que existe hoje não é? os partidos políticos hoje tal como no século XIX e no princípio do século XX neste período são como eu costumo dizer são federações de tendências tem várias tendências lá dentro e essas tendências nem sempre querem a mesma coisa unem-se quando estão na oposição porque o objetivo é chegar ao poder quando chegam ao poder desandam-se todos uns com os outros e portanto depois vem ressalta-se essas mesmas diferenças isto para vos dizer que esta imprensa é uma imprensa partidária é uma imprensa engajada politicamente o Diário de Notícias inaugura um tipo diferente de fazer jornalismo um jornalismo mais noticioso ainda que se nós lermos com atenção os editoriais do Diário de Notícias há ali uma intenção política nós nas entrelinhas conseguimos perceber para claro é que os jornais ou neste caso este jornal em concreto se inclinava digamos assim os jornalistas tinham vindo dessa escola não é? exatamente e é curioso que o anarquismo também não muda muito portanto a questão dos próprios os próprios movimentos políticos sociais digamos assim extra-regime liberal e nesta altura ainda vou considerar o Partido Republicano nessa orla mas um movimento socialista ou um movimento anarquista todos eles também usavam os mesmos instrumentos usavam todos os mesmos instrumentos e os instrumentos eram de facto o jornal o jornal num país de analfabetos que é uma coisa extraordinária num país de analfabetos o jornal tinha de facto uma circulação e uma aceitação muito grande sendo que muitos eram lidos em voz alta à porta das casas de pastos das tabernas das barbearias no meio da rua porque muitas pessoas não conseguiam ler o jornal porque não sabiam ler não é? mas alguém mais letrado pegava no jornal e começava a ler obviamente que como todos vocês sabem quem conta um conto acrescenta um ponto portanto eu vou ler a notícia consoante a interpretação que eu faço dos acontecimentos e posso detrupar claro a informação que estou a ler mas estes acontecimentos internacionais sobretudo na imprensa mais contestatária na imprensa mais ligada ao movimento socialista ao movimento anarquista e sobretudo ao movimento republicano os republicanos têm nesta altura já uma presença no espaço público muitíssimo considerável não nos podemos esquecer que em 1908 portanto mais à frente no mesmo ano nas eleições para a Câmara Municipal de Lisboa todos os vereadores eleitos em Lisboa são eleitos pelo Partido Republicano pela primeira vez na história a Câmara de Lisboa é inteiramente dominada pelo Partido Republicano no Porto na mesma altura há uma parte não são todos mas há uma parte considerável da vereação que é que é que é é republicana também e portanto a partir desta altura o republicanismo já não é uma ameaça apenas larvar digamos assim uma espécie de pedra do sapato uma espécie de incómodo que está ali à frente do regime começa a ser cada vez mais uma alternativa uma alternativa ao regime e portanto este clima de agitação internacional e de atentados e uns bem sucedidos outros nem por isso este clima de atentados é do conhecimento é do conhecimento da opinião pública portuguesa portanto essas notícias chegam cá e algumas delas inspiram e dão força aos contestatários nacionais de também eles entrarem nessa onda de procurar alterar a ordem política e a ordem social por uma via extra-legal por uma via violenta dá-se até ao caricato a maior parte dos ataques dos anarquistas e dos carbonários vitimavam os anarquistas e os carbonários porque eles eram tão incipientes e tão pouco profissionais na elaboração das bombas e das que as coisas acabavam por vitimar quem procurava fazer o atentado e não as vítimas que eles procuravam atingir em 1908 isso altera-se porque de facto o Manuel Luís era um excelente atirador e não poderia falhar um tiro à distância da carruagem onde ia o rei Dom Carlos e o Costa também não era um mal atirador e portanto tiveram a vida facilitada sob esse ponto de vista é claro que foram imediatamente abatidos pela polícia e portanto não puderam viver para contar a história mas esse essa agitação internacional digamos assim que o João há pouquinho estava a falar é do interconhecimento da realidade portuguesa e de alguma forma até inspira essa mesma realidade portuguesa estava a ver aqui eu tinha aqui uma informação aqui num apontamento que tenho só num ano em Barcelona ocorreram mais de 100 atentados 100 atentados só num ano a Cataluña é sempre um bastião mas agora pegando precisamente na questão das massas e de ainda se viverem partidos notáveis e depois vem como sabemos o período do republicanismo tão próprio do Afonso Costa eram os republicanos dele e por vezes talvez isso deixe transparecer um pouco uma questão que sabemos hoje que aquela multidão que o Jorge Paixão da Costa retratou no filme da República se calhar não era uma multidão assim tanto quase quase dos dias de hoje não é? porque de facto a reação no dia do 5 de Outubro o Carlos o José Relvas não terá discursado para uma multidão tão grande e portanto aliás se bem João desculpe interromper se bem claro as fotografias focam o José Relvas na tribuna na varanda da Câmara Municipal de Lisboa de lado isso nunca o fotografam de costas portanto com a praça em frente exatamente o número de apoiantes e portanto tudo isso à volta da imagem do que é que a imagem já cria na altura sem dúvida as ideias que queria portanto se a imagem serve já como agente e instrumento de propaganda também a sua manipulação ou a sua encenação vai servir esse mesmo propósito porque numa caricatura do bordalo é uma coisa uma fotografia já é outra e até de jornais ditos por exemplo sim a caricatura do bordal a caricatura do bordal permite permite várias interpretações uma fotografia quer dizer a praça ou tem gente ou não tem gente o comício ou tem muito público ou não tem muito público é mais difícil de escapar a essa realidade pictórica mas sim é verdade a imagem nesta altura que ocupa um espaço importante na divulgação das notícias eu há bocadinho fiz referência à presença do Joshua Benuliel na caravana que trazia o rei de Vila Viçosa e que atravessou o rio Tejo há várias imagens do Benuliel do desembarque do rei mas não há imagem de 200 metros à frente do que vem a suceder na esquina para a rua do Arsenal e portanto o Benuliel redimiu-se depois a seguir vai fotografar os assassinos na morgue vai fotografar o cortejo de fúder de que aliás há um pequeno filme um curto filme no Arquivo Municipal de Lisboa que eu acho que vocês podem ler podem ver online se pesquisarem no Arquivo Municipal de Lisboa e se introduzirem as palavras-chave Regicídio e o filme Dom Carlos algo assim do género conseguiram ver esse filme é um filme muito curto mas que mostra já portanto em 1908 o cortejo fúder do Dom Carlos portanto isto veio reforçar a ideia de que a imagem nesta altura ocupa ocorre de facto um espaço importante é um instrumento importante para comunicar para comunicar ideias para comunicar ideologias para comunicar no fundo para comunicar ideias no fundo é isso fixamos agora um pouco no percurso da carruagem que é precisamente isso referiu há pouco que não era só o Manoel Bici ou o Fara Costa estavam no... havia pelo menos 17 pessoas isso isso e portanto e algumas delas estrangeiras sendo que dois deles seriam anarquistas catalães justamente que teriam sido alegadamente recrutados nas tais viagens que o Sebastião de Magalhães Lima ó João vamos lá pôr as coisas nuas pronto é um bocadinho disso vamos lá pôr as coisas como elas devem ser ditas portanto a cúpula da maçonaria estava presa estava na prisão ou estava fora do país no dia do regicídio portanto o alibi não podia ser melhor não podia ser melhor e nós também sabemos que o Manuel o Costa e o Manuel Luís eram elementos da carbonária sabemos a que loja da carbonária eles pertenciam sabíamos inclusivamente a quem obteciam dentro da loja da carbonária sendo que a pessoa que estava responsável por essa loja isto também é sabido quer dizer não estou a inventar a rosa respondia diretamente ao grão-mestre da maçonaria a maçonaria era e é tanto quanto eu julgo saber não sei não tenho conhecimentos não tenho conhecimentos específicos sobre o assunto mas é o que é corrente a maçonaria é uma instituição altamente hierarquizada naquela altura era uma instituição altamente hierarquizada e portanto isto para dizer o que? para dizer que não se passaria nada no terreiro do passo envolvendo republicanos ou carbonárias a carbonária é uma espécie de braço armado da maçonaria e portanto não se passaria nada no terreiro do passo com este comando carbonário que não fosse do conhecimento do grão-mestre da maçonaria e quem é o grão-mestre da maçonaria em 1908 eu disse o nome há pouco é o Sebastião de Magalhães Lima o homem que três meses antes tinha andado por França a dizer que ia fazer um atentado em Lisboa e que ia recrutar pessoas ia fazer palestras em público e portanto eu não estou a dizer aqui com todas as letras porque não tenho nenhum documento que o justifique que o Sebastião de Magalhães Lima é a pessoa que dá a ordem para o regicídio não o posso fazer porque não tenho nenhuma prova empírica que o documento mas tenho a certeza absoluta que o Sebastião de Magalhães Lima era a pessoa para dizer não se faça o atentado portanto pode não ser ele a dar a ordem mas é ele que tem o poder para parar o carro dos acontecimentos e o carro dos acontecimentos não parou portanto fazendo as contas eu sou mau em matemática mas 2 mais 2 continuam a ser 4 mesmo em 1908 e portanto isto para dizer que o Sebastião de Magalhães Lima é de facto a meu ver a pessoa que está por trás do ataque ao rei e ao príncipe regente curiosamente ou talvez não a mesma personagem Magalhães Lima é a pessoa que vai estar por trás do atentado do Cidónio Paes em 1928 na Estação do Reciclo também o movimento republicano há bocadinho falou do Afonso Costa o movimento republicano é a criação até esta altura sobretudo não apenas mas é sobretudo a criação de duas pessoas o Teófilo Braga que é o grande ideólogo do republicanismo português é o grande pensador é o grande intelectual do republicanismo português a segunda pessoa é o Magalhães Lima o Magalhães Lima era um tipo rico muito rico tão rico que podia ter um jornal e é o homem que vai desenvolver nos vários congressos do Partido Republicano desde os anos 80 até esta altura vai desenvolver uma espécie de culto de personalidade no interior do Partido Republicano portanto ele é o homem e é isso que o leva depois a ser o grão-mestre da maçonaria portanto é digamos assim é o se um é o serbo Teófilo Braga o Magalhães Lima é o operacional é o operacional e é o homem que põe o dinheiro nesta aventura claro estou a deixar muitos outros de fora mas estes são os dois principais o Afonso Costa entra mais tarde e é sobretudo não sei se há afonsistas a ver aqui esta minha apresentação mas o Afonso Costa é sobretudo um tipo oportunista consegue ganhar protagonismo em alguns desses congressos do Partido Republicano também muito rico também muito rico o Afonso Costa foi das primeiras pessoas em Portugal a ter automóvel para nós termos uma ideia de quão rico ele era e portanto o movimento republicano nesta altura já é de facto uma ameaça ao regime já é uma ameaça ao regime a partir do princípio do século do século XX o movimento republicano já é de facto uma já põe em causa a sobrevivência do regime monárquico até então não até então não não creio quer dizer até então não o republicanismo não é também é outro acho eu erro da historiografia o republicanismo não é o primeiro grande movimento de massas do Portugal contemporâneo não é há um antecedente que não vem aqui para o caso estamos a falar de um movimento que tem a ver com um movimento nacionalista de cariz radical patriótico anti-britânico de raiz colonial que sobretudo dos anos 70 a partir dos anos 70 se desenvolve em Portugal e que tem a grande explosão no ultimato de 1890 mas que é anterior ao ultimato não foi inventado com o ultimato é muito anterior ao ultimato e que se prolonga para além do ultimato e os republicanos obviamente aproveitaram esse conjunto de circunstâncias para contar a história ao seu modo nós sabemos que a história é sempre contada pelo lado vencedor a república venceu a monarquia não a monarquia foi derrotada portanto nós temos a versão republicana da história não temos a versão monárquica da história e o historiador o que deve fazer é mostrar o jogo sem ter nada escondido nas mangas portanto não tem que mostrar preferência nem pela república nem pela monarquia mas deve contar a história tal qual ela aconteceu ou pelo menos muito próximo daquilo que ela aconteceu o historiador também costumo usar esta expressão é um gestor de informação incompleta é uma espécie de detetive que pega nas peças do puzzle e que vai tentando encaixar as peças do puzzle e quanto mais peças vai encontrando mais o puzzle vai ficar completo mas também à medida que vai encontrando mais peças vai percebendo que há muitas outras que vão ficando pelo caminho e que não vai conseguir encontrar portanto é a tal informação incompleta e o historiador tenta fazer aqui um meio termo ao nível da sua interpretação dos acontecimentos eu não tenho o documento que diz que o Sebastião Magalhães Lima mandou matar o rei mas eu posso justificá-lo com este argumento de que se não o mandou matar podia ter impedido o assassinato do rei isso não tem é difícil remater esse argumento porque não se passava nada na maçonaria que o Magalhães Lima não controlasse até pelo excesso do culto de personalidade que ele tinha o facto de ser o grão-mestre da maçonaria e o facto de ser uma pessoa importante dentro da estrutura do Partido Republicano de ter muitos anos do Partido Republicano já ser uma figura muito conhecida e praticamente incontestada nesta altura Afonso Costa só ganha protagonismo mais tarde o protagonismo que vem a ter é sobretudo a partir de agora que ele vai conseguir por essas lá está o poder da decisão de Magalhães Lima poderia levar e aí pergunto se há e já passo a palavra aos meus colegas para não estar também a usurpar o debate todo o facto de ter sido o Buissa e o Alfredo Costa a serem os autores dos disparos era também algo que estava programado ou aconteceu e podia não ter sido ali naquela esquina e podia ter sido aos lados do Arsenal já na Lapa não quer dizer como eu disse há pouco o Manuel Buissa era um excelente atirador era um excelente atirador e portanto se vamos fazer um atentado nós queremos ter um excelente atirador peço desculpa aqui pela linguagem um bocadinho brejeira esta hora da noite acho que é permitido vamos marcar penáltis num jogo de futebol o melhor tem que ser o primeiro quer dizer se vamos guardar os melhores para o fim se vamos guardar os melhores para o fim arriscamos a que eles não entrem em ação que já não sejam precisos portanto aqui o melhor vai para a cabeça digamos assim deste comando o terreiro do passo é um palco para acontecer uma cena deste género por muita multidão que houvesse estavam estavam a ser o B.S sabia exatamente aliás conta-se a história de que o rei terá sido aconselhado a viajar em carro fechado e o rei um pouco ignorando os cuidados da polícia optou por viajar em carruagem aberta foi uma decisão do rei mas o trajeto da comitiva era conhecido eles saem do cais das colunas e portanto dirigem-se à rua do arsenal tem que passar ali na esquina quer dizer não há outro caminho claro no caso de haver digamos assim algo que não ocorresse de acordo com o planeado então os restantes elementos do comando assassino entrariam em ação mas não foi necessário porque os primeiros incumbentes acabaram por cumprir a tarefa que se tinham proposto com sucesso infelizmente para o rei e para o Luís Filipe e para a monarquia passo agora a palavra que eu ao meu colega Guilherme professor a minha pergunta refere-se quer dizer tecnicamente são duas mas tem a ver com a questão da literatura que falou quando quando soube desta entrevista eu pus-me a procurar alguns escritores que eu conheço desta altura internacionais e lembrei-me de um escritor espanhol vasco desta altura que é o Miguel do Namuno e gostaria de saber se ele teve alguma reação porque até é um escritor que até era amigo de Portugal e portanto se eu tinha alguma se teve alguma reação ao próprio rei de Sibio se não se há alguma Guilherme objetivamente não lhe sei responder não sei não sou especialista em literatura deste período mas é provável que o o Namuno e não só tivesse reagido ou pelo menos quer dizer o acontecimento foi um acontecimento internacional foi o que eu tentei aqui defender portanto com certeza que as elites intelectuais espanholas tomaram conta desse mesmo acontecimento não sei exatamente se houve algum comentário público do Namuno e de outras figuras da elite intelectual espanhola a propósito do regi Sibio mas estou convencido que sim estou convencido que sim lá está porque foi de facto algo que impressionou muito impressionou muito as consciências daquela época e o rei como eu também tentei dizer era uma figura conhecida era uma figura muito conhecida em Espanha e portanto é muito natural que a sua morte tivesse um eco ampliado em Espanha não apenas na imprensa mas também na literatura nos círculos nos círculos intelectuais etc acho que sim quer dizer não conheço nenhum estudo que o justifique mas não me espanta não me escandaliza de dia que isso tivesse acontecido sim porque lá está como eu volto a referir ele dia-se como um próprio amigo de Portugal e um iberista sim tinha muitas ligações a Portugal sim a minha outra pergunta também tem a ver a literatura porque tem a ver com 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 um autor português que eu próprio gosto muito que é o Aquilino Ribeiro sim como é que eu vou dizer isto consta que o Aquilino se acobardou acobardou na hora há algum relato disso se isso é verdade ou é uma simples o Aquilino conhecia muito bem o Comando Carbonário quer dizer que conhecia as pessoas e portanto foi um segredo que ele levou com ele nunca nunca falou publicamente muito dessa dessa ligação mas é conhecida quer dizer o jovem Aquilino teve relações com o Manuel Luís salvo ele até foi padrinho de uma das filhas do Luís estou a citar de cor e portanto se acobardou ou não isso não não lhe sei dizer mas que tem que tem uma participação nos acontecimentos ainda que indireta seguramente que terá quer dizer o Aquilino eventualmente saberia do que estava para suceder e também não fez nada para o impedir nem teria que o fazer porque era um jovem na altura aspirante a intelectual jovem aspirante a escritor quer dizer o Aquilino do fim da vida não é o Aquilino de 1908 por as coisas do seu contexto mas que é uma figura envolvida nos acontecimentos isso hoje há poucas dúvidas também se a sua ação podia ser podia ter sido mais ou menos efetiva há quem diga que ele tentou aconselhar o Issa a não a não ir para a frente com o atentado também há já li que não que essa tese é uma tese que não tem não tem muita sustentação o próprio nunca nunca desenvolveu ao longo da vida nunca nunca tornou público a sua a sua participação a sua participação nestes acontecimentos mas a verdade é que ele estava lá quer dizer não estava no terreiro do passo mas estava juntos as pessoas conhecia as pessoas tinha estado com as pessoas muito recentemente e seguramente sabia que alguma coisa se iria passar também durante muito tempo a historiografia deu um foco à questão da disposição das carruagens porque supostamente o alvo do ataque não seria o rei mas o chefe do governo João Franco acontece que o João Franco não vai na carruagem da frente isso também é conhecido o João Franco ficou para trás portanto quando sai do barco vindo da margem sul ficou para trás portanto entrou numa das últimas não mesmo na última carruagem da comitiva régia e portanto não foi não foi o alvo não foi o alvo escolhido pelo pelo comando assassino para para a execução o rei e o príncipe o príncipe herdeiro iam na carruagem da frente e foram eles que foram baleados mortalmente mas há quer dizer durante muito tempo a historiografia defendeu a ideia de que o alvo principal não era o rei o alvo principal era o chefe do governo supostamente o rei e o chefe do governo deveriam viajar na mesma carruagem acabaram por não viajar na mesma carruagem e portanto foi o rei o assassinato porque à frente o rei e o príncipe herdeiro claro Bom como estamos já de cima da hora do fim eu deixo ainda mais uma pergunta que é começou a sua apresentação com referir um assalto já em Inglaterra depois do exílio do Manuel II não terão sido certamente ladrões vulgares se interessam por joias e artefactos de peças de antiquário portanto na sua opinião quem fez quer dizer não se sabe isso aí não se sabe mas quem fez sabia o que é que procurava para ser um roubo tão localizado e tão preciso sabia o que é que procurava e sabia onde é que onde é que se podia encontrar aquilo que se procurava não é e até hoje esse processo criminal esse processo judicial nunca apareceu tenho esperança que um dia vai aparecer tenho esperança que um dia vai aparecer não posso dizer publicamente mas tenho esperança que um dia irá aparecer deve estar a repousar em alguma biblioteca por aí e um dia virá à luz do dia digamos assim muito obrigado e é com se bem que João desculpe interrompe-lo se bem que claro o processo judicial não nos deve adiantar muito mais em relação em relação aos acontecimentos porque como eu disse como eu comecei por dizer nós sabemos praticamente tudo mas os autores do roubo talvez já interessem mais ou quem os mandou e pronto ou sobretudo quem os mandou é com estes ecos de esperança que o historiador costuma ter se não todos os dias a maior parte deles que nos despedimos agradecemos a presença do Dr. Paulo Jorge Fernandes e muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam e até para a semana para mais um à conversa muito obrigado muito bem boa noite muito obrigado a todos muito obrigado